Olá, meus alunos, meus colegas de profissão, tudo bem com vocês? Hoje eu quero deixar um recadinho aqui para vocês sobre algo que dá aquele frio na barriga e muitos me ligam, já aconteceu comigo também, isso é uma coisa normal. Quando acontece a primeira avaliação, independentemente se é judicial ou extrajudicial, mas e quando vem aquele pedido, eu preciso de uma avaliação, você faz para mim? Eu ouço assim relatos inusitados dos colegas, meus alunos também, e eu queria dizer para vocês que a coisa mais natural do mundo é esse frio na barriga que vocês sentem, que eu sinto, e não é só na primeira não, tá? É na terceira, na décima, na vigésima, na trigésima, você sempre vai sentir esse frio na barriga, Nossa, e agora? Como que eu vou fazer? Você já fica pensando que método eu vou usar? Será que eu vou dar conta? Pessoal, passada essa euforia, aí abaixa a poeira, conversa com o teu cliente, pede exatamente o que ele quer, o que é para avaliar, que imóvel você precisa avaliar, pede a documentação, faça um orçamento bem feito, está com dúvida? Nossa, principalmente no primeiro ali, que fica aquela coisa um pouco perdida, pede ajuda para quem sabe mais do que você, eu estou à disposição, outros colegas que estão à disposição, de repente você trabalha em uma imobiliária que tem alguém que tem experiência, mas não deixa de pegar o trabalho, o medo é normal, a insegurança é normal, o que não pode é você deixar uma oportunidade passar, não faça um orçamento meia boca, jamais faça uma avaliação meia boca, se você está com dificuldade, está com insegurança, faça uma parceria, mas entregue um trabalho bem feito, então não fuja da sua primeira avaliação, atenda seu cliente, se você está com dificuldade, aprende, não deixe de pegar o trabalho por causa disso, tá? É uma dica que fica aqui para vocês, um alerta pessoal, às vezes o colega fala, não, mas eu não vou pegar, porque eu percebi que é muito difícil, gente, a gente só vai aprender fazendo, os cursos, claro que vão te dar uma instrução, você vai ter material, nós professores vamos instruir, mas aprender mesmo é você colocando a mão na massa, é você estar ali, tá? Fazendo a vistoria, fazendo o laudo, produzindo, é aí que você vai aprender, então fica essa dica, não fuja da sua avaliação, por mais complexa que pareça, mas nós vamos conseguir encontrar a solução para fazer teu trabalho, tá? Um abraço a todos, continue acompanhando o canal do YouTube e bons negócios para todos!